Salcone Kim Vara 12 ou Adidas Adzero Boston 9. Vai monetar, Rodrigo? Hoje não tem empate. Eu sou o Eduardo Suzuki. Eu sou o Rodrigo Machado. E hoje é dia de comparativo ping-pong entre quais modelos, Rodrigo? Estão entre o Boston 9 e o Kim Vara 12, dois modelos Coringa que fazem muito sucesso entre os corredores. E hoje é dia então de comparar eles e ver quem é o melhor. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis Coringa, se inscreve no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando seu gostei. Assim o YouTube vai sugerir os vídeos de tênis Coringa para mais pessoas. E esse vídeo é oferecimento do que, Rodrigo? Do nosso grupo de cupons e promoções lá do Telegram. Já são mais de 67 mil pessoas acompanhando as melhores promoções de tênis, acessórios e vestuário para a corrida. Se você não está lá, acesse tênisserve.com.br e entre esse que é o maior grupo de cupons de tênis de corrida do Brasil. Do mundo! Se você ainda não está familiarizado com esse quadro que já é um sucesso aqui no canal, como que funciona o comparativo ping-pong? A gente tem 10 categorias onde a gente vai atribuir pontos para cada um dos tênis e no final a gente soma para ver quem somou mais pontos e declarar o vencedor. São 10 critérios, né? Exato. 10 critérios onde ambos podem pontuar ou, de repente, se os dois não forem bons nesse critério, nenhum dos dois pontua. Vamos para a nossa primeira avaliação que é amortecimento. Qual desses tênis aqui tem o melhor amortecimento? Bom, ambos são Coringa, então são ambos tênis que têm sim um bom amortecimento. Eu acho que se você está precisando de um tênis leve e que seja macio, ambos vão atender. Mas o Boston 9 tem amortecimento em boost e eu acho que, por isso, ele vai ser superior ao Kimvara 12. Então, 1x0 para o Boston. E agora o nosso segundo ponto aqui é para o peso. Coringa, tênis leve com amortecimento, né? Exato. Quanto mais leve aqui, mais o tênis pontua. E eu acho que aqui, então, a gente não vai ter um empate porque nós temos 241 gramas no Boston 9 e 212 gramas no Kimvara. Portanto, aí uma diferença de quase 30 gramas. Portanto, o ponto é do Kimvara. Agora o nosso terceiro ponto vai para a estabilidade. Qual tênis tem mais estabilidade? O Kimvara ou o Boston? Eu acho que pelo fato dos dois serem tênis um pouco mais baixos, ambos vão entregar, sim, uma boa estabilidade. Eu acho que é uma característica inerente para esses tênis de mais performance, então, que vão estar mais próximos do chão. Eu acho que ambos aqui vão entregar, sim, uma estabilidade suficiente para você fazer, inclusive, um treino mais longo. Eu acho que ambos aqui podem pontuar numa boa. Então, quanto que está dando? 2x2. Tem certeza que não vai dar mureta? Agora vamos para o ajuste dos tênis. A gente vai considerar o que no ajuste? O ajuste, ele vai considerar tanto o sistema de amarração quanto também o contraforte. Então, para que o tênis realmente fique bem ajustado ao pé, que não incomode, não solte durante a corrida e nem aperte o pé durante os treinos mais longos. E quem que tem o melhor ajuste? Eu acho que o sistema de amarração do Kimvara é melhor, né? Ah, mas o sistema de amarração do Boston, ele é bem completo. Ele, inclusive, tem 7 furos, mais o furo extra. E tem também um contraforte rígido, que para mim, pelo menos, eu acho essencial para dar um bom ajuste. Com certeza, eu garanto o ajuste no Boston North. Mas, Rodrigo, mas o Kimvara também tem, né? Ele tem aqui um contraforte com uma clipagem interna, um dos melhores cadarços que tem no mercado. Eu acho que o ajuste também é muito bom. Exato. Então, eu acho que os dois tênis vão poder pontuar aqui, 3x3. É mureta, hein? Não. É? Agora, vamos falar de conforto interno. Calço solteiro tem que estar belezinha, né? Exato. E aí, nesse ponto, eu acho que o Boston 9 não é um tênis muito agradável, até porque ele tem umas certas costuras internas. Ele é áspero, né? É, ele é um pouco áspero. Não dá para usar sem meia. Eu não consigo usar o Boston 100 meia de jeito nenhum. Então, assim, é um tênis que ele vai ser agradável pela questão da ventilação, mas eu acho que em termos de conforto interno, eu acho que ele não vai ser tão bom assim. Já o Kimbara. Ah, é muito bom. Esse material aqui, esse mesh que eles usam é muito bom. O colarinho do tênis tem um material bem macio. Eu acho que, então, conforto interno, o Kimbara sai na frente. Ponto para ele, 4x3. Agora, vamos para visual. Eu acho que isso daí é meio pessoal, mas vamos chegar aqui num acordo, Rodrigo. Eu acho que os dois tênis são bem bacanas, hein? São bacanas e ambos têm uma grande variedade de cores para o pessoal poder escolher. E, com certeza, vai ter um que vai ser do seu agrado. Eu acho que tanto o Boston 9 quanto o Kimbara são modelos, assim, que são bem resolvidos em termos de estética e que tem, sim, uma grande variedade de cores. Tanto as mais chamativas quanto as mais discretas. Vamos dar empate? Então tá, um ponto para cada um, 5x4. Agora, vamos para a parte do solado. Vamos falar de aderência. Dá para correr na chuva, dá para correr em asfalto, tipo de superfície diferente, né? Eu acho que aqui nos dois casos são bem boas, né? Bom, no Boston 9 a gente tem a borracha continental no solado, que ela é muito tradicional e, sim, é muito aderente, tanto em piso seco quanto em piso molhado. Eu acho que, com certeza, aqui vamos ter uma boa aderência. No caso do Kimbara, a gente tem esse formato que é em flecha, que já é bem consagrado. Diversos modelos da Salcone levam essa geometria que funciona muito bem. E aqui no caso do Kimbara 12, a gente vê que não tem tanta borracha no solado, mas essa espuma tem um aspecto mais emborrachado que vai funcionar muito bem no grip, né? Exato. Quanto mais macio o material do solado, melhor é a aderência. Então, nesse caso, apesar de sacrificar um pouco a durabilidade, o Kimbara também tem uma boa aderência. Então, ambos vão pontuar por aqui. Seis a cinco. Agora, vamos falar de durabilidade, Rodrigo. Acho que aqui, como você já falou antes, não temos borracha. Talvez a durabilidade aqui não seja o ponto forte. Já no caso do Boston... É, no caso do Boston, a gente tem, sim, a borracha aqui por todo o solado. Eu já vi pessoas passando de 800km com o seu Boston. Então, com certeza, a durabilidade no tênis da Adidas não será problema nenhum. Já no caso do Kimbara, como a gente não tem a cobertura de borracha, a durabilidade dele vai ser um pouco menor. Não tão menor assim, né? Não, melhorou bastante nos últimos anos. É, eu acho que o Kimbara antigo, assim, era um ponto muito crítico, mas eu acho que nos últimos anos tem melhorado. Mas, ainda assim, eu acho que o Boston é superior. Então, ponto para o Boston, 6x6. Empatou, hein? Agora, vamos falar de versatilidade. Tênis coringa e versátil, né? Por natureza. Exato. São dois tênis que vocês conseguem usar em vários tipos de treino. Treino de tiro, treino mais longo, treinos diários. E também as provas, eu acho que ambos os tênis dá para correr até maratona, se você estiver bem adaptado. São dois tênis aqui que vão funcionar muito bem em diversos tipos de treino, ambos com uma versatilidade muito grande. Vamos empatar aqui, né? 7x7. Agora, a nossa última pontuação. Hum, acho que teremos um ganhador, hein? Preço. Ah, então, agora sim nós vamos ter uma grande diferença aqui, porque o tênis da Adidas, ele normalmente não chega em lotes muito grandes aqui no Brasil. É aquele tênis fabricado na China, que a gente sabe que tem sobretaxa, que não traz lá muito lucro para a Adidas. Então, é bem difícil conseguir muita promoção nesse modelo aqui. Eu acho que hoje é possível encontrar alguns modelos por R$ 549, esse que é um tênis de R$ 699, mas eu acho que muito abaixo disso vai ser bem difícil. Poderia ser um empate se o preço fosse cheio aqui do Kim Vara, né? Porque daí ele estaria um pau a pau aqui. Mas é possível encontrar mais promoções, principalmente lá no nosso grupo do Telegram. Sempre tem presente lá Kim Vara 11, Kim Vara 12. E você vai pagar mais barato do que se você comprasse lá nos Estados Unidos. É possível encontrar aí por menos de R$ 400, né? Exato. O Kim Vara 12, então, que é o último modelo da série. Então, assim, você vai com certeza pagar muito barato nele. E aí eu acho que na relação custo-benefício, ele acaba vencendo. Então, já temos um ganhador aqui, né? Exato. Ponto para o tênis da Salcone, portanto, temos um vencedor 8x7 para o tênis da Salcone. Então, hoje não teve mureta, temos aqui um vencedor. Será que o pessoal concorda? Será que o pessoal acha que foi justo essa pontuação? Coloca aqui nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um comparativo Ping Pong. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e deixe o seu like. Nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Abraço a todos. E aí E aí E aí Amém.